E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarraonline.net Vamos pra mais uma aula aqui do curso Vamos falar sobre os modos para os iniciantes É isso mesmo, eu sei que não é muito do meu feitio falar sobre esse assunto pra iniciantes Mas muita gente sempre tem dúvida sobre isso e eu vou falar sobre isso Mas antes eu quero te convidar a ser meu aluno do curso de guitarraonline.net O link tá aqui na descrição, as inscrições estão abertas É um curso que funciona 24 horas por dia com suporte do professor via WhatsApp Então eu tô todo dia no WhatsApp tirando dúvidas dos meus alunos Mesmo como no caso eu estou aqui viajando pra me divertir Mas tô me divertindo sim, mas estou trabalhando também Tanto que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês Então é o seguinte, modos para os iniciantes Bom, então entrem no curso de guitarraonline.net, o link tá na descrição, o preço tá bem bacana Vamos falar sobre modos para os iniciantes É o seguinte, relacionar escala maior com um modo é a melhor forma de entender os modos de forma prática Porque é o seguinte, acabei de ler aqui um artigo bem rápido Do Kiko Loureiro falando que Conhecer a teoria musical Ele falou junto com o Dan Efferson Dan Efferson, acho que é esse o nome dele Baixista do Megadeth Falaram sobre a importância ou não importância da teoria musical para tocar E eu concordo plenamente A gente não precisa de teoria musical para tocar O negócio é subir no palco e tocar É o que é, esquece, tem um monte de gente aí que é profissional e toca bem pra caramba Improvisa pra caramba, cria muita coisa e não tem teoria musical Mas ele entendeu o processo, ele entendeu a conjunção dos sons E os modos nada mais são do que compreender a união dos sons Então por exemplo, para o iniciante Quando eu falo iniciante, na verdade, é aquele cara que Pra chegar nos modos, ele já tem que saber pelo menos a escala maior Sabendo escala maior, campo harmônico maior e tríades Ele já tem condições de trabalhar com os modos para um nível bem iniciante mesmo Bem raso, tá? Porque quando eu aprendo, por exemplo, a escala de Dó maior Tem um Dó aqui, né? Aprendi o meu Dózinho Já sei que o campo harmônico de Dó é Dó, Ré menor, Mi menor, Fó maior, Sol maior, Lá menor, Si diminuto e Dó Só que, o que são os modos? É quando eu pego uma escala e misturo com outra escala Então se eu pego a escala de Dó E tento tocar junto com a escala de Sol O que vai acontecer? Eu vou encontrar uma nota de diferente aí Uma nota diferente entre as duas escalas Então tem a escala de Dó Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó Quem é a escala de Sol? É Sol, Rá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sustenido, Sol Perceba que tem uma nota só que está aí em conflito com a escala de Dó e a escala de Sol Que é o Fá Sustenido Portanto, se eu estou tocando uma música em Dó E resolvo tocar esse Dó com o Fá Sustenido Eu estou fazendo um modo aí Posso não saber o nome, mas é um modo E sabe que modo é esse? É o modo Mixolí... Perdão Modo Lídio Portanto, essa sonoridade Aqui Que eu coloquei um Fá Sustenido aqui É o som do Dó Do Dó Lídio Então, quando eu aprendo Essa mistura de escalas É aí que estão os modos Então, por exemplo, eu estou tocando um Dó E resolvo colocar a escala de Fá Na hora que eu estou tocando o Dó Escala de Fá é quem? Fá, Sol, A, Si, Bemol Dó, Ré, Mi, Fá Olha só que interessante Vai ter apenas uma nota de diferente aí O Si bemol Então, eu estou tocando um Dó Eu tenho aí o Dó Mixolí... Então, dessa forma Eu consigo entender de forma mais simples os modos Não é tão simples Mas para o iniciante entender Eu falo dessa forma Que é o quê? Juntar aí as escalas Trazer essa união Como eu acabei de mostrar aqui Fiz a escala de Dó Peguei um Dó maior E fiz a escala de Sol Gerei o Dó Lídio Fiz o acorde de Dó Coloquei a escala de Fá Para tocar em cima disso aqui Gerou o Dó Mixolídeo E é assim De forma bem simplificada Que a gente consegue entender Os modos para esse nível mais simplinho Claro que tem um monte de outras coisas Mas é dessa forma que a gente faz A coisa funcionar Aí em relação aos modos Tem os modos menores também Esses que eu falei são os modos maiores Tem o modo Júnior Que é a escala maior, natural Todo mundo já conhece Tudo aí, todo mundo não, né? Mas a grande maioria já sabe disso Então Começa a pensar dessa forma Que eu tenho que misturar Os campos harmônicos Misturar as escalas Para eu poder entender As sonoridades em outras Em outras localizações É dessa forma que a gente vai conseguir Compreender melhor os modos Então Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado Mais ou menos aí Dessa explicação sobre os modos para iniciantes Mas é isso aí Espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau